DJ Peão Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Usa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí tá se fazendo de bobo Esse coração aí tá se fazendo de bobo Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 vai precisar de um transplante